Olá, muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Bando de Eleições. E olha, antes de mais nada nesse Bando de Eleições, nós queremos aqui agradecer a todos vocês que dão uma audiência a esse programa, até inesperada para nós próprios. Porque o tema é árido, é política e olha, Campinas nos surpreende em se interessando tanto pela política. Parabéns a vocês que se interessaram, muito obrigado pela grande audiência. Semana de reta final, domingo que vem eleições, quem pode mais, chora menos e etc. Será que teremos apelações? O que a última pesquisa e Bob respondeu? Qual é a vertente? Para onde vamos? Por isso convidamos cientista político, professor de ciência política da Unicamp, professor Valeriano Costa, nosso convidado de hoje. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Zé. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Rose com o Gleminete. Boa noite também, Rose. E depois do Boa Noite, já só a primeira pergunta ao nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Zé. Boa noite, professor. Bom, nessa última sexta-feira, a pesquisa e Bob apontam um novo cenário aqui para as eleições de Campinas. Jonas Donizete com 42%, Pedro Serafim com 15% e Márcio Póstomo com 18%. Como a margem de erro é de 4%, os dois estão tecnicamente empatados para esse segundo lugar. A grande pergunta é, será que teremos segundo turno no próximo domingo? Como que o senhor faz a análise dessa pesquisa? A gente tem que acompanhar principalmente a trajetória, né? Então, não analisar sempre uma pesquisa só isoladamente, olhar a trajetória. Então, a trajetória mostra claramente um afunilamento, uma convergência entre o Jonas e os dois candidatos. Um dos dois certamente vai para o segundo turno com o Jonas. A tendência é essa. Então, se você olhar a trajetória do Márcio, ele saiu de 1 para 8, mais ou menos, e agora está em 18. É uma trajetória de uma ascensão muito grande. E o Jonas começou a alto e continua alto. Então, ele está na trajetória de estabilidade com talvez alguma oscilação, mas a tendência é a estabilidade. E o Serafim, de certa forma, recuperou um pouco a sua margem. Agora, ele tende a estabilizar nessa margem. Então, a gente não sabe exatamente como vai terminar. Mas a tendência é uma competição dura entre Serafim e Márcio Postman para ver quem vai para o segundo turno. Aliás, nessa pesquisa, é bom lembrar que, exceção feita ao Jonas, né, professor? Os outros dois subiram. Aliás, exceção feita, de modo mais geral, ao PV que não subiu. Mas os outros pequenininhos subiram. Foram todos para 2%. Só o PV que ficou com 1%, né, do Rogério Menezes. Os outros subiram. O Postman subiu. O Serafim subiu. O Jonas é que caiu. Isso aí, para o senhor, indica alguma coisa? Por que eu pergunto isso? Porque tem gente que fala, ah, ele vai ter aquele mesmo número de votos. Até quando vai continuar isso? Eu não sei o quê. É, há uma tendência, porque o PT é uma marca, né, muito forte. Ele tem uma estabilidade na sua margem de votos. Mas ele sempre tem uma variação, para menos ou para mais. A média é que é uma média alta. Geralmente, por isso que o PT quase sempre vai para o segundo turno, onde ele é mais forte. Então, o que aconteceu? O Jonas é o que tem o recall maior. Ou seja, aquele que o eleitorado mais conhece, certamente tem um trabalho longo, muitos anos, 10 anos. Se preparando para ser candidato e prefeito. Então, ele começou com um recall muito grande já, com mais de 40%. Chegou a 50% em alguma pesquisa e agora estabilizou em termos de 40%. O Mas Postman era totalmente desconhecido do eleitorado. Então, ele começou com o mesmo número da Silva, do Arley, do Dr. Campos, em 1%. E agora, rapidamente, ele pulou para 8%. É um aumento, claramente, que está alinhando com o eleitorado petista da região. E agora ele já está nos 18%, que é o eleitorado petista, assim, básico, em torno de 20%, por exemplo. O que permite ele ir para o segundo turno. O mistério é saber se ele consegue passar dessa margem. E aí vai depender um pouco dessa reta final agora e depois, principalmente, no segundo turno, se ele passar. Agora, nessa briga pelo segundo lugar, entre o Márcio e o Pedro, o que os candidatos não devem fazer para não perder o voto do eleitor? Porque os indecisos também, a margem não é tão alta. Está com 6%, né? Então, assim, não tem muita margem para crescer entre os indecisos. Mas o eleitor, nesta semana, pode mudar de voto, né? O que não fazer para não se perder nessa reta final? É, primeiro, é demarcar, assim, o indeciso é aquele que diz que está indeciso. Mas tem um outro pedaço do eleitorado que vota, que tem uma opção, mas essa opção não é firme. Então, esse é o espaço que a gente tem para modificar o resultado. Então, isso significa que boa parte da votação tem que ser tirada do candidato, do outro candidato. Então, tem que haver um confronto. Os últimos debates, os últimos dias, podem definir uma pequena margem aí entre os dois candidatos principais, o Márcio e o Serafim, para ir para o segundo turno. Então, o que não pode fazer é, não pode ser agressivo demais, por um lado, porque aí perde o eleitor que não gosta dessa coisa mais agressiva. E também não pode ser muito sabão, não pode escorregar demais e não encarar o debate, porque o eleitor está querendo saber, é Serafim ou é Márcio? E ele vai ter que se expor, né? E aí ele precisa ser aquela medida certa. No fim da corrida, os candidatos têm que afinar a sua percepção e ir no feeling, né? Não tem muito mais também pesquisa, assim. É aquela hora que o candidato tem que se mostrar como candidato mesmo, tem sensibilidade política, né? Professor, depois dessa pesquisa, nós tivemos alguns eventos, alguns mais importantes, outros menos importantes. Por exemplo, tivemos a troca do vice na chapa do Jonas. Isso era uma munição para os concorrentes impressionante, né? Tivemos a troca do vice, por um nome conhecido, sobrenome conhecido, né? Tivemos a presença do ex-presidente Lula, que é em Campinas, que a pesquisa não pegou esse fato ainda. Tivemos até o Alckmin, que embora seja mais corriqueiro, mas o Alckmin também esteve aqui. Qual influência a sua espera que possa acontecer, por exemplo, a esses três eventos nesta última semana de campanha? Que, aliás, vai terminar quinta-feira, né? Quinta-feira, né? É, então, é aquela coisa, é milímetro agora, a diferença é milimétrica, porque os dois candidatos estão muito próximos, né? Então, o episódio Jonas, eu acho que no fim das contas, o que mais atrapalhou foi a demora na mudança. Se ele tivesse feito essa mudança antes, ele ganharia com isso, porque o nome ligado a Margalhães Teixeira é um bom nome, é um rapaz jovem com perfil exato do vice, aquele jovem que não vai alterar nada a situação, mas também a situação do Paulão estava prejudicando o Jonas, tanto no último debate da BAN, foi um dos pontos quentes. Então, isso realmente, a mudança demorou um pouco demais, isso prejudicou talvez o Jonas. O Lula, ele já está fazendo essa campanha no Brasil inteiro e um pouco se diluiu um pouco o efeito, não tem mais a surpresa, né? Todo mundo sabe que o Lula vinha aqui. Então, reforça mais a militância que já estava lá, reforça aquele clima de reta de chegada, né? Então, reforça mais para dentro do que para fora. O eleitor não fica medindo quem que vem aqui para escolher, não é assim tão simples. Então, acho que não vai alterar tanto, não. O Alckmin também não. Ele já estava alinhado com o Jonas e acho que não vai mudar muito, não. Não é isso que vai mudar, estão outros fatores. Agora, esse Lula de bigode e diferente, ele é o mesmo Lula lá, assim, para o eleitor, aquele que tinha barba, que era o presidente? O senhor acha que influencia essa nova fisionomia, esse novo visual? Ele tem pintado o cabelo e bigode ou não? Não sei, certo. Será que ele está liso? Está pintando o cabelo? Eu acho que foi resultado do tratamento, né? Eu acho, né? Mas eu conheço bem, só porque eu tenho os cabelos vermelhos, é isso? Não, é mulher que entende mais isso. Tem mais sensibilidade com esses detalhes? Não, eu acho que a barba atrapalha. Quer dizer, o marketing, a visão do Lula clássico é o Lula de barba, né? E principalmente o Lula de barba grisalha, que foi o que marcou a campanha para a presidente. Aquele Lula de barba preta e áspera era o velho Lula, né? O novo Lula era aquele grisalha com cara de senhor... E com o terno da... Terno italiano, né? Era, ó... Agora ele está com cara de quase aposentado já. Exatamente. Então ele está com aquela cara do vovô que todo mundo acha legal, mas também já não é a mesma coisa que era antes. Então eu acho que isso é um pouco efeito. Teve gente menos informada que não reconhecia o Lula na fotografia. Fala, mas quem é que precisa dar o que está apoiando o outro aqui? É o Lula, esse aí é o Lula. É, exatamente. A gente que não conhecia. Tinha muita gente que pediu, põe o Lula de barba de novo, né? Porque realmente a marca é muito forte. Então o Barbuda, ele sempre foi conhecido, o Sapo Barbuda, até em um certo período da história. Então isso tem um efeito marginal, todo mundo sabe quem é o Lula. O problema principal é que o Lula já não é mais presidente, a Dilma ganhou muita projeção e talvez a Dilma tenha até um impacto mais forte para um eleitorado que vale a pena conquistar, que é o eleitorado da classe média, que para o PT é mais difícil. Então a Dilma tem um papel talvez até mais importante nas eleições onde ela vai participar do que o Lula. O Lula já é conhecido e tem uma imagem que é muito mais para o passado do que para o futuro presente. E a Dilma é que representaria esse futuro, né? Esse futuro. E ela assumiu realmente a política, ela está pegando a rédea na mão, né? Agora, professor, falando em vice, o Pedro Serafim ainda não trocou o seu vice e ele disse, a informação da campanha é que ele só vai trocar o vice após as definições do TSE, que eles esperam que seja na terça ou na quinta-feira. Se não acontecer isso, aí sim ele trocaria o vice dele no sábado, que é o Dário Saad, que também está impugnado por conta da lei da ficha limpa. O que influencia isso na campanha dele? Ou é melhor nem trocar mais já, que ele demorou tanto em trocar? É, então, como o problema dele foi menos visível, eu mesmo não me liguei nessa questão do Dário, não imaginava que ele pudesse ser impugnado. Então a maioria do eleitorado nem sabia que ele estava sobre essa impugnação. O caso que ficou famoso foi do Palom da Unicamp. Então eu acho que nesse caso ele acabou tendo esse espaço aí de manobra. Mas não tinha muito sentido, a não ser que ele não consiga um vice à altura, se pudesse encontrar um vice que pudesse substituir o Dário Saad à altura, seria melhor, porque se ele for impugnado, ele vai trocar no último momento, ele vai ficar mais vinculado a essa impugnação do que seria o necessário. Agora, o detalhe, a vantagem dele é que o pessoal não está partindo para cima dele com relação a esse assunto, né? Exatamente. No mesmo debate, até o candidato Jonas, acho que reclamou, aí fala um pouquinho, só eu aqui, só o meu vice, que vocês vão falar, vocês vão falar do vice e do outro, que também estava, esse assunto vice impugnado só colou no Jonas. Exatamente. No Serafim o pessoal deixou. Eu não sei, porque eu mesmo não me atentei ao impugnado. Eu ouvi falar, mas não consegui ligar. A minha imagem do Dário é bem positiva, digamos assim, pessoalmente. Então, eu não consegui imaginá-lo vinculado a essa coisa. Então, acho que houve um problema aí de imagem, vinculação, porque ela não foi explorada na mídia. Eu não me lembro da campanha ser explorada. Os candidatos, né? Nas campanhas mesmo, na televisão, por exemplo. Exato. Eu não sei o que aconteceu. Ou estão despreocupados com o Serafim. É um mini efeito teflon em relação ao Dário. Nós estamos falando dos três primeiros colocados. Mas, assim, na opinião do senhor, dos sete candidatos, quem mais se destacou, assim, para o eleitor? Dá para a gente fazer uma leitura disso? Olha, na campanha eleitoral, eu gostei, assim, da postura do Campos, porque ele é muito... Ele se destaca dos outros pela insistência em falar da realidade, de como é que se conduz a prefeitura. Como ele vem de dentro, ele tem uma visão um pouco mais sólida sobre isso. Mas, do ponto de vista de personalidade, foi o Arley. Mas, principalmente, nos debates. Na campanha, eu não gostei muito. Achei ele um pouco preso. Mas, nos debates, ele se destacou mais. Ele ganhou uma certa relevância. Ele virou um bom micro-candidato, assim, que anima o debate. Professor, muita gente, acredito eu, não estou estimulando isso. Pelo contrário, deve votar em branco ou votar nulo. Esses dias até lá, não. Hoje mesmo, pela manhã, lá no Jornal Jornal, começamos a debater o que é voto branco, o que é voto nulo, entra para alguma coisa. Bom, o voto nulo não conta para nada, né? E o branco? Conta para alguma coisa, para coeficiente eleitoral? Vale para alguma coisa o voto branco ou não? É, o voto branco, ele é a base para você construir a margem de votos, né? Então, o branco vai aparecer como, para reduzir, digamos assim, a sua margem de votos. Mas, ele entra em alguma coisa? É, então, agora eu estou tentando me lembrar, eu acho que ele foi tirado, né? Ele era a base para a verdade do voto, mas acho que foi tirado. O que nós lemos hoje, até pensei que vocês soubessem um pouco mais, por aquilo que nós lemos hoje, o Zé, Zé até acabou encontrando na Justiça Eleitoral, não há diferença na prática de branco e nulo. Você tira, você tira. É, todos eles serão retirados, né? Isso, é por isso, ele pesa na contagem final do coeficiente. Então, quando tira os votos nulos e brancos, você tem o voto real. Então, por exemplo, um candidato que tem 40, poucos por cento, se você tirar os brancos e nulos, você vai ver que ele chega nos 50 e ganha no primeiro turno. Então, essa é a importância do branco e nulo. Quando você dá um branco ou nulo, você está tirando, está aumentando a chance dos primeiros colocados ganharem no primeiro turno. Então, esse voto não é branco, na verdade, ele vai favorecer o candidato que está na frente. Aliás, o Jonas Onizete, na última pesquisa, ele caiu, mas tirando os brancos e nulos, ele está com 51%. Exatamente. Ou seja, não teria segundo turno. Nós vamos levar essa situação aí até a última apuração. Vai ser impressionante essa história. Porque a ascensão do março é muito grande, né? Ele pulou de 1 para 8, 18. Se a gente projetar isso numa reta, é uma ascensão muito grande. Então, a tendência é ele estabilizar, não vai continuar crescendo. Mas se ele crescer mais um pouco e o Serafim não cair ou crescer um pouquinho, aí come essa margem aí e vai para os 50, 48, 49. Vai ser emocionante. Agora, esse assunto, talvez segunda-feira, se a gente fosse falar, já estaria superado. Mas hoje ainda não. Eu estava imaginando o seguinte, professor. Vamos imaginar que vá o Márcio Poshman para o segundo turno. O PDT do Serafim, o PDT partido, não do Serafim, o partido PDT é muito afinado com o PT. Fazem base de governo lá em Brasília, meu Deus. Então, a chance do PDT do Serafim apoiar o Márcio Poshman é muito grande. Ao contrário da chance de apoiar o Jonas, pelo menos eu penso assim. O que eu acho é que os dois é verdadeiro. Os dois, tanto o Márcio quanto o Pedro, eles trabalham com a possibilidade. Em um deles indo para o segundo turno, um apoia o outro. Seria isso, não é, professor? Eu também acho, porque por mais que aqui eles tentem brigar com qualquer coisa, se vier uma ordem de Brasília, é como a casa do Luciano Zic e do Torello no passado. Acabou. O que o senhor acha disso? Olha, a situação em São Paulo é sempre engraçada, assim, peculiar. Por quê? PDT e PSB em São Paulo são próximos, mais próximos, em geral, do Alckmin do que do Lula. O Paulinho da Força em São Paulo, que é o principal representante do PDT aqui em São Paulo, é ligado ao Alckmin. Tem até cargos, né? Tem, filho dele. Em secretarias. Então, isso vai provocar uma situação engraçada, porque no âmbito nacional eles são base bastante mais sólida de apoio ao governo. Mas no âmbito estadual eles se dividem. Então, o Jonas é também PSB, base de apoio nacional. E aí ele vai ser o candidato ao adversário. Obviamente que o Pedro Serafim vai ter que escolher o dos lados, né? Mas o Pedro também está próximo, ou pelo menos construiu uma aproximação com o Alckmin. Também. Então, aí ele vai ser uma coisa complicada. Vamos supor, se o Pedro fosse para o segundo turno, seria muito mais difícil o PT apoiar o Jonas por conta do PSDB. Aí, isso é inexplicável. Eles não entrariam. E agora, no caso contrário, se for o Póstima, eu acho que aí o apoio do PDT vai depender muito das alianças que serão feitas para o segundo turno. Eu acho que é isso que vai definir, né? Exatamente. Claro que tem que haver uma estratégia. O Serafim não pode simplesmente jogar a toalha e dizer, então não participam mais, né? Porque aí ele pede cacifra. Ele tem que se compor. E aí ele vai ter que se decidir. E aí isso vai definir o futuro dele também político. O candidato pode até dizer, bom, olha, eu não apoio ninguém. Mas o partido apoia. Exatamente. Agora, qual que é a importância dos candidatos a vereador nessa reta final, agora para, nesses sete dias que nós teremos até domingo, para o apoio para os prefeitos? Ou melhor, os vereadores vão tentar, eles se elegerem, né? Mas eu acho que é muito difícil agora, num público de setecentos e quarenta candidatos, eleger trinta e três, o eleitor vai decidir mesmo no final. Vai ser na historinha do panfletinho, né? Então, é, vereador é uma lógica totalmente diferente de prefeito, porque é uma eleição proporcional muito complexa, né? Que você falou, setecentos candidatos. Então, o eleitor primeiro, ou o eleitor tem aquela sua opção já construída, na sua base de votação clássica, no bairro, na localidade, ou então ele vai se definir no fim. Por isso que é muito difícil saber quantos votos o vereador vai ter. Então, ninguém sabe, é uma verdadeira caixinha de surpresa quando abre a urna, porque se decide por poucos votos. Então, o vereador, na verdade, fica desesperado, correndo para todo lado, tentando o máximo possível de votos para conseguir subir na lista dele lá e conseguir se classificar. Então, o vereador, às vezes, fica meio perdido, ele não está muito, assim, na estratégia dos partidos para prefeito. Ele fica correndo pela raia própria, tentando conseguir voto onde ele puder, né? Então, a gente não sabe muito bem qual é o vereador, no fim das contas, ele depende muito mais do prefeito, do candidato a prefeito, do que ao contrário. A senhora acha que o prefeito, nesse caso, ele não dependeria do vereador. É o prefeito que ajuda, né? O contrário, é nessa coisa da base eleitoral. É, porque, obviamente, o efeito agregado, no fim, muitos votos dos vereadores para um grupo de vereadores do partido X ou da coligação Y, vai ajudar. Mas é o contrário, a força maior é o contrário. Quando o candidato vai mal na eleição, os vereadores daquela chapa vão mal também. Então, é isso que mostra que o eleitor escolhe primeiro o prefeito, e aí ele tem de escolher alguém dentro do grupo, né, do prefeito. É o contrário. E a decisão é, geralmente, mais para o fim da eleição. Professor, em razão de todos os escândalos que tivemos na prefeitura, a Câmara Municipal, o senhor acha que vai ser muito renovada, mais do que a média, que é uma média normal de toda a eleição, né? Porque a Câmara, ela não fiscalizou a administração do doutor Hélio, coisa, andou frouxa para caramba. E, no final, quando todo mundo já sabia de tudo, que tudo era inegável, aí ela caçou, fez o seu papel. Então, ela tenta colher algum bônus dessa cassação, mas se esquece do ônus de não ter fiscalizado. Em razão de tudo isso, o que o senhor acha com relação à renovação na Câmara Municipal? Vamos ter um índice maior do que o normal ou não? Olha, a renovação nas câmaras, nas assembleias em geral, ela sempre tendeu a ser algo em torno de 50%, no início da redemocratização acima, de 60%, depois foi caindo, hoje está caindo para baixo de 40%, em torno de 40% ou menos. A tendência é profissionalização e cada vez mais os vereadores construírem seus nichos e aí estabilizar um pouco essa situação. Então, a tendência atual é de reduzir a renovação, em torno de 40%, em alguns lugares até 30%, que é baixo para o Brasil, mas é muito alto para qualquer país de tradição democrática. Com os Estados Unidos, por exemplo, a tendência é mais de 90% de renovação. Então, aqui, a 30% é baixo para a gente, mas é alto em termos internacionais. Então, aqui a tendência é que haja um aumento da renovação em Campinas. Então, é melhor renovar. É, é melhor renovar porque a gente reembaralha as cartas e dá uma nova chance ao Parlamento. E você dá uma nova oxigenação, inclusive na forma de tratar a política. Pode chegar a 50%? Pode chegar a 50%. Eu diria que vai chegar de 50% para baixo. Se for acima de 50%, é novidade. Porque a tendência... A 50% ainda seria alto, mas seria normal. É muito alto, porque 50% significa, em duas eleições, renovar toda a Câmara, na média. Então, é muito alto para um país de democracia estável. Isso significa que a cada, sei lá, 20 anos, você já renovou duas vezes. E claro que é a volta, né? O político que vai e volta. Mas, mesmo assim, os indicadores sempre estão em torno de 80%, 90% de renovação, de não renovação, de estabilidade nas democracias tradicionais. O eleitorado vai renovando na margem, né? Como a gente tem uma democracia em formação, a tendência é de ter mais renovação. Mas, aqui em Campinas, por causa da crise, a tendência é de aumento da... Mas, a gente não tem pesquisa suficiente para isso. Agora, na verdade, esse índice alto de reeleição de candidatos a vereador, talvez também pode ser explicado pela questão econômica, porque os vereadores estão mais expostos, eles têm mais chances, eles já saem na frente. Eles têm uma estrutura do poder legislativo. Isso influencia, não influencia, professor? Há uma profissionalização dos vereadores. Por exemplo, eles estão cada vez mais profissionalizando como vereadores, portanto, eles estão cada vez mais investindo na carreira de vereador. Antigamente, o vereador era trampolim para deputado estadual, trampolim para deputado federal ou prefeito. Hoje em dia, é cada vez mais difícil fazer isso, porque as eleições para prefeito são muito caras e muito difíceis. E, se você não ganhar renovação para vereador, você cai no vazio, no vácuo. E, para ser candidato a deputado estadual, é mais caro e mais difícil. Então, cada vez mais o candidato tem menos estímulo para ficar pulando de carro em carro. Agora, nesta eleição, eu conversando com alguns candidatos da prefeito, o que eles sempre comentam é que é uma eleição completamente diferente das últimas eleições. O eleitor está muito distante, eles chegam nos bairros, não tem mais aquela aceitação. Isso para todos os candidatos. O senhor acha que isso é reflexo dessa história de corrupção, de toda essa crise política que nós passamos aqui em Campinas, em que o eleitor está arredio aos candidatos da prefeito? Está desconfiado, ele está ressentido com essa situação toda, que foi muito intensa no último ano, então está na memória de todo mundo. A tendência é essas feridas se curarem com a nova eleição, porque aí a população se mobiliza em torno do candidato, do prefeito novo, e aí vai haver uma nova, digamos assim, esperança em relação a isso. Mas agora o momento é bastante de ceticismo, o que é muito saudável e perfeitamente esperável na situação de Campinas. O problema agora é saber se depois das eleições o eleitorado recupera um pouco da sua autoestima e da sua confiança em relação aos políticos. Professor, falando em corrupção, estamos com o caso do Mensalão. Eu, entrevistado aqui, o senhor não vou dar a minha opinião. Eu acho que o estrago que o PT tinha que tomar, ele já tomou. Em todo caso, a pergunta é a seguinte, tem muita gente que acha, fizeram uma estratégia para julgar o pessoal do PT justamente na semana da eleição. Eu quero saber qual é a repercussão disso. O senhor acha que esse julgamento está trazendo alguma repercussão negativa, importante, positiva ou não é, mas importante para o PT ou tudo que ele tinha que perder já perdeu lá atrás? Não, o momento é crítico, não sei se houve coincidência ou não, mas o momento é crítico, obviamente, julgar os três lideranças políticas do PT que estão no caso. Na semana da eleição é uma coincidência assim que nem a cometa passando no céu. Mas aconteceu, não dá para especular se isso foi planejado ou não, mas eu acho que há dois efeitos. Um é o efeito de reduzir o entusiasmo da militância, ela fica ressabiada, fica sentida, porque aí perde aquele ânimo de bater de frente com seus colegas militantes de outros partidos. E, por outro lado, o eleitorado renova a lembrança desse problema que vem desde 2005. Então, já está determinado estatisticamente que houve uma perda em torno de 10% no eleitorado em São Paulo, para o Haddad, no caso, em São Paulo. A gente pode dizer que isso seria um efeito equivalente aqui em Campinas, por exemplo. Então, o máximo talvez não cresça tanto quanto se gostaria e até está crescendo menos e menos rápido do que se imaginava. Então, isso pode ser um efeito do Mensalão. Mas isso não vai acabar com o PT, certamente, e também não vai derrotar o PT nacionalmente. Vai provocar um refluxo na margem, digamos assim, e reduzir um pouco o que seria talvez uma trajetória de grande sucesso nessas eleições. A expectativa do PT, tirando todos esses problemas, era de crescer bastante em agora, por causa da Dilma, da situação econômica e do Lula. Tudo isso juntando fazer um cenário favorável. O Mensalão, nesse momento, dá aquele refluxo e a gente vai retardar esse processo aí para o ano que vem. É, eu até falei que o prejuízo foi lá atrás, que quando surgiu essa história aí do Jefferson, do Roberto Jefferson, falava, ó, o PT acabou. Não, ali falava-se isso. Depois disso aí, a gente viu que não acabou coisa nenhuma. Continua sendo um partido competitivo e está aí disputando prefeituras, etc. Mas, professor, temos aqui o último minuto, queria que o senhor falasse da sua expectativa curta e grossa. Teremos o segundo turno aqui em Campinas? Sim, a minha expectativa é que sim, só uma novidade muito grande reverteria totalmente as trajetórias, né? Então, a minha expectativa é de um segundo turno entre Jonas e alguém, principalmente Márcio Póstuma e Serafim. E um segundo turno emocionante, bastante disputado. É, e esse alguém já vem entusiasmado, que conseguiu o segundo turno. Não aposta que o Jonas fala, poxa, já estava ganho, eu vou ter que disputar tudo de novo. É o ônus do candidato que começa a crescer rápido, ele começou a crescer muito rápido. Professor, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, é um prazer. Boa noite. Rose, boa noite, obrigado, viu? Vai, vai, tchau, tchau. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Encerramos aqui o nosso Bande Eleições. Um abraço, boa semana para todos. Tchau.